Aí, começou. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu estou aqui do meu lado com o meu filhote Kaique. Se apresenta aí, vai pros povo aí. Meu nome é Kaique, filho do Negão, 19 anos e é isso. Que porra é essa aqui no teclado, mano? Bom, a fita é a seguinte. Ontem eu tava fazendo a live e aí tinha uma parada que eu queria contar, mas tava meio assim. Por quê? Porque aqui, enquanto todo mundo tá preocupado com... Ah, porque o STF vai censurar, o Bolsonaro vai censurar, porque ele é um ditador. Não, porque... Não, aqui a gente... A minha preocupação é a Cleide. Eu já tenho a censura dentro de casa, entendeu? O AI-5 aqui já começou faz tempo, entendeu? Então, tipo assim, certos baratos, eu tenho que perguntar, eu tenho que pedir autorização pra patroa se eu posso falar, entendeu? E aí, ela falou não, ela ouviu a história, autorizou. O negócio é o seguinte. Ontem, foi no Catavento ali, fazer umas filmagens ali de skate, eu, o Jamal e o Kaique. O Jamal só foi por ir, né? Porque ele não pode andar. É, tá rasgado, não pode andar. Foi só pra... Só pra encher o saco ele foi, entendeu? Aí o que acontece? O Kaique tinha subido um vídeo no canal do Jamal e falou assim pra mim, pai, fica de olho aí que eu subi o vídeo pra gente ir printando os comentários e tal, porque corta no canal do Jamal, entendeu? No meu roda normal no canal do Jamal, o YouTube corta os comentários, mas a gente printa quem consegue passar primeiro. E aí, a gente chegou ali no Parque Dom Pedro, que a gente foi aqui do Fura Fila aqui, você desce no Parque Dom Pedro, tem duas escadas rolantes, uma paralela com a outra. O Jamal foi um pouco na minha frente, ele tava segurando o meu skate e eu tava printando os comentários do pessoal que tinha acabado de subir o vídeo. Só que o Jamal tava tipo assim, tipo uns três degraus na minha frente, assim, entendeu? O Kaique... Você tava atrás, né, Kaique? Você tava do meu lado. Eu tava atrás também vendo o vídeo dele e tava de cabeça baixa ainda, aí vocês tavam uns degraus mais pra cima. Exatamente, a gente no rolê pra ir pro Catavento. É o Terminal Parque Dom Pedro, mas é a parte em que eles chamam de Terminal Mercado, tá ligado? Mas é tudo um barato só. No que a gente tá quase terminando a escada rolante, tipo, do meio pra cima, eu só vejo o Jamal balançando a cabeça assim, falando, não, não, não quero não, não quero não. E um cara na outra escada rolante, mas tipo, grudada uma na outra, né, esticando a mão, dando um dinheiro pro Jamal, tá ligado? Aí eu olhei assim e falei, e o cara, não, pode pegar, menina, pode pegar pra você comprar um lanche, pra você comprar um lanche pra você e tal. Aí eu olhei assim, aí quando eu tava quase terminando a escada rolante, falei, aí, irmão, você tá dando o que pro moleque aí, mano? Aí ele, não, não, mano, só tô dando um dinheiro pra ele aqui. Eu falei, tá dando dinheiro pro meu filho porque esse moleque é meu filho, mano. E aí? Tá ligado? Aí o cara, não, não, é que é pra ele comprar um lanche. Falei, pra ele comprar um lanche? Como assim você tá dando dinheiro do nada pro meu filho assim, do nada? Falei, não sei se você se ligou, maluco, esse daqui é meu filho. Porque eu acho que, como o Jamal tava andando, tipo, dois degraus assim na minha frente e eu tava pregado no celular resolvendo, o cara acho que pensou que ele tava sozinho. E eu tava lá embaixo ainda. Isso, não ganhou que ele tava com a gente. Aí ele falou assim, é não, não, é que eu só quero que ele, é pra ele comprar um lanche, é pra ele comprar um lanche. Falei, pra ele comprar um lanche é o caralho, mano, tá ligado? Filho meu não tá passando necessidade nenhuma, não, pra você sair dando dinheiro. Esse aqui não é moleque de rua, não, esse aqui é meu filho. E olha que ele tava arrumado, vê como é as coisas. Ele tava com o All Star novo, camiseta nova. Tava com o All Star, é, camiseta nova. Cabelo cortado. Cabelo cortado. Quando ele anda igual um mendigo. Então, é isso que eu fiquei pensando, tá ligado? Ele anda igual um mendigo, ninguém tava dizendo. Às vezes a gente vai andar de skate, e eu tava nesse naipe aqui, mendigão, tá ligado? Só que o Jamal tava arrumado, porque como o Jamal não tá andando de skate, não tá brincando aqui, ele chega, ele chega, ele chega, agora sim ele tá em quarentena. Agora sim ele tá em quarentena. Agora sim ele tá em quarentena. E ele chega no depósito com a roupa que ele veio de casa, ou seja, ele chega arrumadão e ele continua arrumado. Faz lá o estudo dele, porque aqui tá, acho que não. Estudo online. Isso, tá o estudo online, tá ligado? Mas ele não se troca, é isso que eu quero dizer. Se ele ficasse brincando aqui e tal, ele se trocaria. Mas como ele tá machucado, ele tá normal. E ele tava todo arrumado. E o maluco, não, não, eu só quero dar um dinheiro pra ele. Eu falei, maluco, acho que você não entendeu. Aí eu já tava de testa a testa com o cara. Falei, irmão, a fita aqui é a seguinte, tá ligado? Esse daqui é meu filho, mano. Entendeu? Esse daqui é meu filho. E é aquilo, mano. Tu não vai dar nada pro meu moleque não. Tá pagando de louco aí, por quê, mano? Aí o cara começou a falar, falar, falar. Eu já fui botando o dedo na cara do cara. E aí nessa hora que eu tava falando que o Marcos Gimenez, que me assiste, que ele é do Núcleo Dharma, ele já ia falar que eu tava errado. Porque a minha vontade era de... Porque eu fiquei muito puto com duas situações. Uma, tá ligado? Aí, lógico, a gente tem que olhar por dois ângulos essa situação. Uma, o cara tava na bondade querendo dar um dinheiro pro moleque. O que pra mim já tá errado, porque ele não é nenhum menino de rua, não tem que ficar dando dinheiro pro meu filho. Situação número dois. O maluco era pedófilo e não se ligou que o moleque tava acompanhado. Tá ligado? Acho que ele ganhou que o moleque tava sozinho e quis cantar o moleque com algum dinheiro. E o Jamal só ficou nessa de não, 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 não sei o quê. E aí, mano, eu já tava testa a testa indo pra... Já tava de mão fechada assim. Esse daqui me entra na frente e estraga todo o processo, entendeu? Ele entrou na frente assim entre eu e o maluco, empurrou o maluco e mandou o maluco sair andando. Entendeu? Aí o maluco, tipo, apertou o passo e saiu e sumiu, né? Porque ele, tipo... Mano, o maluco nunca mais vi ele. O maluco, é, porque a gente ainda anda... Ele já ficou em chanque com o senhor. Na hora que ele viu que ele tava em dois, ele falou... Pô, tá, mano. Foi, aí o Kaique entrou na frente. Por que que você entrou na frente? Em primeiro lugar. Ah, em primeiro lugar, né? Porque, tipo assim, tava na frente do Jamal. Eu não queria ver você dando uns pancadão porque o senhor é meio agressivo, tá ligado? Já viu o senhor bravo uma vez e... Eu ia dar uma testada no nariz dele, mano. Ia ser até o final. Não ia, tipo, ter fim. E... É, porque, ó, uma coisa que eu ensinei pros meus filhos é o seguinte. É, e vai até o final. Não entre em treta. Entreta. Não entre em treta. Faça de toa, vira as costas, vai embora. Mas se não tiver jeito, bata pra cair. É o que? Vai até o final. Vá até o final, mano. Bata pra cair, bata pra derrubar. Não é bater pra machucar, não é bater pra cair. Não, é bater pra cair. A regra aqui é uma só. Não entre em briga. Principalmente quando esse zagueiro era pequeno que eu falava, ó, faça uma escolha na sua cabeça. Porque se você souber que você tretou, você vai ter que enfrentar o seu pai. Então, se tiver que entrar, faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. O Jamal sabe disso desde que nasceu. Então, muita treta ele já deve ter entrado, que eu não fiquei... Se eu não fiquei sabendo, que eu duvido que ele chegou com 11 anos. Sem ter saído... Sem ter uma treta, pelo menos. Sem ter uma treta. Então, significa que ele fez direito e eu não fiquei sabendo. Mas aí, você entrou na frente por quê? Primeiro eu entrei porque eu sabia que quando começasse eu não ia conseguir mais tirar de cima. Não ia mesmo. Eu não ia. Não ia porque a minha primeira ordem era cuida do seu irmão. É, cuida do seu irmão. Cuida do seu irmão. É a primeira ordem. Eu já ia tirar o Jamal de canto, eu ia falar, ó, não presta atenção nisso daí não. E espero que o senhor tenha terminado. E depois que a gente ia gravar um vídeo, ia fazer um rolê, o maluco já tinha entendido as ideias, já tinha entendido se ele continuasse mais até eu ia bater nele, que eu não tava mais aguentando também. É, porque eu fiquei puto, mano. Eu também fiquei puto. Ainda mais quando ele falou é pro esporte, eu falei, é um malucão. Ele é o pai dele, você tá surdo, cego. Ele ainda falou, você tá surdo. Você tá surdo. Ele empurrou o cara, aí o cara pegou e saiu andando, apertou o passo e acho que pensou, mano, é, vou embora porque daqui a pouco o Branquelo não segura ele, entendeu? Mas é que é assim, gente. Vocês têm que entender. Eu pensei, vem ter o cara lá do outro lado que tá pensando assim, caralho, esse negão é muito violento. Nossa, violência, violência. Mas é foda, é só se colocar num lugar. Vocês têm que entender como eu fui criado, entendeu? Eu fui criado por um homem, por um homem maravilhoso chamado José Tenório, entendeu? E o que José Tenório me ensinou? Uma vez a gente tava no Parque Dom Pedro, eu nunca vou esquecer desse dia, no Parque Dom Pedro. E aí tava eu e minhas duas irmãs, aí veio o maloqueiro assim, começou a mexer com a minha irmã mais nova, com a Ariane. Eu devia ter meus 9, 10 anos. Mano, meu pai deu uma porrada nesse maluco. E assim, tipo, eu ainda falei, o que você tá mostrando pro meu filho? O meu pai não fez nem isso, velho. Mas também meu pai é das ruas, né, mano? Meu pai é da sucada. Meu pai sente o cheiro... É maloqueiro, mano. Meu pai é maloqueiro. Meu pai sente o cheiro de maluco ruim de longe, mano. De longe. De longe, meu pai olha de longe, ele já fala, puta, aquilo não presta. Mas foi um soco, mano. Tipo, olha, foi um soco que o maluco tombou. Sabe quando apaga? Quando eu recebo o índio do trem, o marreteiro do trem? Estilo marreteiro do trem, mano. Tá ligado? Foi só uma que meu pai deu. Eu fiquei de boca aberta. E ali eu percebi que o importante é você defender os filhos. E ali eu percebi também que é o seguinte, filho. Se for pra entrar, bate pra cair. Tá ligado? Se for pra entrar, bate pra cair. Aí você analisa a situação. Meu pai tava com a mulher e três filhos. Então ele não podia chegar trocando ideia. Ele não podia chegar alisando. Ele não podia nada. Se ele viu que ele ia derrubar, derrubou. Outro exemplo do meu pai. Uma vez eu tô chegando no ferro velho do meu pai porque ele falou assim pra mim, ó. Passa lá no ferro velho que eu separei uns pesos de musculação pra você. Eu tinha uns 13, 14 anos já. Foi quando eu comecei a malhar. Aí, firmeza. Foi eu e o Mário. Tá ligado? O Mário lá do Sedega. Eu e o Mário. Tamo subindo a rua. Meu pai tá com o maluco aqui, ó. Agarrado assim, num colarinho assim. Deu uma só. O cara, dois metros depois, o cara tombou. Aí eu olhei assim. Aí eu parei o Mário assim e falei, ó, calma. Calma. Deixa rolar. Deu uma só. Aí o Mário ficou olhando pra minha cara assim. Aí eu falei assim, e aí pai, tudo bem? Tudo bem. Não, é que se infeliz aí chegou o bebaço aí. Tava batendo na mulher dele. Você discutiu com o seu avô? Nem eu. Só falei, não, vim pegar os pesos. Vim pegar os pesos. Tamo aí na atividade. Vim pegar os pesos. Aí meu pai, não, tá ali. Pode pegar ali. De boassa. Como se nada tivesse acontecido. Trunks. Como se nada tivesse acontecido. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Meu pai teve pedra nos rins. Eu tinha já uns 15, 16 anos. Pedra nos rins. Ele teve que ficar uns 15 dias de molho. E aí ficou intercalando entre eu e meu primo de ir lá no ferro velho só pra abrir o ferro velho. Pros carroceiros pegarem as carroças e pegarem a sucata e venderem em outros lugares. Era só isso. Nada de... As regras do meu pai eram muito simples. Abre o ferro velho. Eles vão lá, pegam as coisas. Depois no final do dia, quem chegar chegou, quem não chegar fica na rua. Fecha o ferro velho e vai embora. Simples, não é? Tá ligado? Só que o meu primo, vacilão, foi lá e acabou comprando de um dos caras. Tá ligado? Do Pezão. Lembra até o apelido dele? Pezão. Comprou do Pezão. Aí, fechou. E meu pai lá, rasgado, tipo o Bolsonaro depois da facada, porque ele tinha feito a cirurgia da pedra nos rins. Rasgado em casa. Aí no outro dia eu tô lá pra abrir o ferro velho, abro e eu chego o Pezão. E nesse dia tava Timóteo, tá ligado? O Magrão, o Negão, Magrão, o Lilico e eu acho que o Bebeto. Até hoje eu tenho minhas dúvidas se o Bebeto também tava. Tudo carroceiro do meu pai. Nossa, o Bebeto faz tempo, né? O Bebeto, tá ligado? E o Timóteo era o pior, o final do Timóteo, que já até morreu, descansa em paz com Deus. E aí, o Pezão, muito louco de craque, é porque eu vim receber o dinheiro. Aí ele botou o papel assim na minha mão, falei, então, irmão, não tenho dinheiro aqui não, mano. Meu pai mandou eu vir aqui pra eu receber o dinheiro. Aliás, meu pai mandou eu vir aqui só pra abrir o portão pra vocês pegarem os baratos de vocês. E aí vocês se desenrolam. É porque eu vim aqui, seu primo, seu irmão na área. Porque ele falou, seu irmão. Eu falei, eu tenho irmão não, filho. Ah, aquele outro que tava aí também. Aí eu me liguei que o meu primo, tipo, comprou e fez um vale pro cara, mano. Aí o maluco veio pra cima de mim. No que ele veio pra cima de mim, o Timóteo entrou na frente. O Timóteo era desse tamanho, ó. Tá ligado? Eu, quando tinha 16 anos, o Timóteo batia no meu ombro. Você tem a ideia de como o Timóteo era pequeno. Timóteo entrou na minha frente e falou, você não vai bater no moleque não. Você não tá ouvindo ele falar que o pai dele tá doente e tal. Eu sei que nessa brincadeira, Timóteo entrou na frente. O cara tinha uma barra de ferro na mão. Quando o cara pensou em levantar a barra de ferro na mão, ele resolveu olhar pros lados antes. Onde ele viu o Magrão, que era um negão gigante. Macarrão, caralho. Tô chamando ele de Magrão. Macarrão. Sabia que o nome tava errado. Macarrão. Macarrão. O Magrão é o louco que fala sozinho lá no seu Adão, no final do seu Adão. Aí o Macarrão de um lado, Lilica do outro e o Bebeto do outro. Aí o cara baixou a bola. É, quando seu pai chegar, nós desenrola. Pois é. Pois quando meu pai voltou, cheguei em casa, contei essa história pro meu pai. Meu pai ouviu a história. Calado meu pai tava, calado meu pai ficou. Quando meu pai melhorou, que ele voltou a trabalhar, dois dias depois, acharam o pezão todo ensanguentado. Lá vivo ainda, né? Mas tava todo arrebentado. Que meu pai tinha saído com o Mutiaco pra fazer um rolê, trombone de quebrada e falou, ó, com meu filho não se faz isso. Foi com meu pai que eu aprendi isso. Foi com meu pai que eu aprendi que não se mexe com os filhos, que se defende a família. E é o que eu ensino pros meus filhos. Entendeu? Esse daqui sabe disso. O menor acabou de saber agora. Entendeu? E assim como ele sabe também que se eu tivesse ido pra cima do maluco, mano, o papel dele era de segurar o irmão dele. De cuidar do irmão dele. Simples assim. Meu papel é interromper enquanto ainda dá. Depois que... Enquanto ainda dava, que foi o que ele fez. Depois que o negócio começasse, ele só tinha que encostar no canto. Só segurar o Jamal. E segurar o Jamal, que era o irmão dele. Entendeu? É simples assim. O foda dessas coisas é que com 11 anos eu tive que explicar pro meu filho o que é pedofilia, o que tem adulto que não presta, que vai querer cantar ele com ameaça, com isso e aquilo. E que eu tive também que ensinar pro meu filho o seguinte. Não interessa o que aconteça com você. Já te deu essa lição pro Kaique quando ele era mais novo. Não interessa o que aconteça com você. Conte pro seu pai. Porque o seu pai vai desenrolar. Porque às vezes você é moleque e vai te dar a impressão de... Não, eu sou foda. Não é, mano. Você não é. Você é um merda. Entendeu? Você vai ficar... Esse daqui com 19 anos, vira e mexe em mim. Caraca, pai. Aquelas paradas que o senhor falava, não é? É. Porra, pai. Caraca, pai. Aquele negócio bem que o senhor falou. É a frase que eu mais ouço. Agora que ele tá trabalhando comigo. Caraca, pai. Bem que o senhor falou aquilo ali e tal, naquela vez e tal. É isso. Entendeu? Fechou? Entendeu a conversa? É isso aí. Ó, tinha uma pergunta, mas não sei se pode colocar no vídeo. Ah, jogo rápido, porque já deve ter passado tempo pra caramba. É que o senhor fez um vídeo lá do... Do de racismo, eu não perguntei pro senhor se o senhor já sofreu racismo. Já. Já sofri. Todo mundo já sofreu racismo. Depende, tem a diferença. Não, racismo mesmo. Tem o preconceito. Tem o preconceito e tem o racismo. Não, racismo. Racismo de verdade? Da pessoa, tipo, ter nojo, esse tipo de coisa? Isso, e ter nojo de negra, isso. Já. Uma vez. Uma vez na minha vida só. Eu já quis contar essa história aqui, mas a Cleide não deixou. Porque ela... Porque assim... Censurou? Ela censurou. Entendeu? Porque ela censurou pelo seguinte. Vou só deixar no ar aqui, aí quem pegar, pegou. Tá ligado? Quando isso aconteceu comigo, entendeu? Sabe como eu desenrolei? Eu comi a pessoa. Pronto. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Pronto. Foi assim que eu desenrolei. Foi, entendeu? É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.